A Kia lança no mercado brasileiro a Carnival, modelo que estreia a categoria Goof. No mercado global, o veículo chega em sua quarta geração. Lançada já no fim de agosto, a Kia Carnival conta com características que combinam inovação, espaço, flexibilidade e estilo. Seu novo design evidencia a largura do veículo, integrando luzes diurnas com assinatura em LED. O ambiente de alta tecnologia é evidente no design de seu amplo painel de tela panorâmica. No mercado brasileiro, a Carnival oferece motor Lambda 3 MPI, a gasolina, que gera 272 cavalos de potência e 332 Nm de torque. A transmissão é automática de 8 velocidades. A nova Kia Carnival chega ao mercado em versão única e com preço de 479.990 reais. Esses são os detalhes da nova Carnival, o mais recente lançamento da Kia. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!